Música Estou aqui com o comandante da Polícia Militar de Rio Preto, Coronel Rogério Xavier. Coronel, passou aqui na Câmara um projeto para instituir em Rio Preto a cavalaria da Polícia Militar, né? Como é que vai funcionar esse projeto? A verdade é que a cavalaria é mais uma modalidade de policiamento que vai ser disponibilizado para a população de Rio Preto e região. Como é o policiamento com moto, como é o policiamento com helicóptero, como são os carros que atendem o 9-0, como é a caete, né? Também. Então é mais uma modalidade, é mais um recurso que a Polícia Militar vai disponibilizar para a população, visando aumentar a segurança de toda a região. Em quais casos a cavalaria seria acionada para atuar? A essência da Polícia Militar é, sobretudo, preventiva. Então o nosso foco é exatamente aumentar a prevenção com a presença da cavalaria, aumentando a visibilidade dos policiais, aumentando a sensação de segurança das pessoas, né? E num segundo momento, em haver necessidade de atuar de forma corretiva, a Polícia Militar vai encaminhar essa ocorrência, quer seja para a cavalaria ou qualquer viatura que esteja próxima da necessidade. E seriam quantos animais que viriam para o Rio Preto? Já tem um projeto mais minucioso sobre isso? Sim, nós temos cerca de seis animais, né? Que se viriam num primeiro momento para o Rio Preto, podendo aumentar, dependendo da demanda. Mas, para nós, o que mais vale nesse momento é exatamente fazer aprovar esse projeto aqui nessa Casa de Leis, que é uma representação da população, para assegurar mais esse recurso da Polícia Militar em relação à modalidade de policiamento. Então, hoje, a Polícia Militar, com a cavalaria, ela se torna mais completa na medida que a gente pode enfrentar melhor determinados tipos de ocorrência. Como, por exemplo, elas são uma boa cavalaria empregada em larga escala, na prevenção de delitos, em relação, sobretudo, a grandes multidões, como acontece nos campos de futebol. Nós podemos colocar também a cavalaria, por exemplo, na área do calçadão, nas imediações do calçadão. Então, as pessoas vão visualizar o policial a longa distância. Não significa, por exemplo, que o policial vai sair correndo de cavalo dentro do calçadão, mas ele tem a visibilidade da comunidade e, a partir desse momento, ele pode ser acionado e ele vai ter também outros recursos para acionar, por exemplo, a Polícia Militar, que esteja a pé, que esteja de bicicleta, que esteja nas viaturas de quatro rodas, nas motos. Então, existe todo um complexo de modalidades que vão aperfeiçoando o sistema da Polícia Militar. Em princípio, a cavalaria funcionaria numa área cedida na própria Secretaria da Agricultura, no Recinho de Exposições. Exato. O local mais adequado nesse primeiro momento está no Recinho de Exposições, em Rio Preto, e por isso que precisou passar por essa Casa de Leis, essa aprovação, essa sessão de uso. E eu quero parabenizar a Câmara por entender o projeto, por nossa proposta, aumentando o esforço da Polícia Militar em cada vez mais servir a população de Rio Preto e região. Quando, de fato, vai ser implantado, chegam os cavalos? Quando, de fato, a população vai ter mais esse serviço da Polícia Militar? É, isso. A vinda da cavalaria é um processo que se iniciou a questão de alguns meses atrás. Hoje nós demos um grande passo. Na sequência, agora, nós vamos levar esse projeto para a Secretaria de Segurança Pública. Vai haver uma minuta de um convênio entre a Secretaria e a Prefeitura para formalizar todos os detalhes dessa sessão de uso. E assim, assinado pelo Secretário de Segurança Pública e pelo Prefeito, nós vamos ter, então, a disponibilização efetiva dessa área. Muito obrigado, Daniel.